Ha-ha! Yey! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Dumpty Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Humpty No rio Puderam juntar Humpty Humpty Puderam juntar Humpty